Você quer aprender a tocar violão de maneira simples, simplificada? Se inscreve nesse canal, está o nome em vermelho, inscreva-se, se inscreva aí, é de graça. Tem mais de 3 mil vídeos aqui para você aprender a tocar. Mas para você tocar de ouvido e se livrar de cifras, não depender só delas, eu tenho um recado para você. Tenho cursos feitos todos em vídeo para você tocar a primeira música em 3 dias. Tocar de ouvido. Compra e recebe no mesmo dia. E tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batidas. Entre em contato pelo WhatsApp e eu te mando as informações, como você compra e recebe no mesmo dia. Com as pastas você faz o caderno e com o curso você bota no cartão do celular para assistir sem internet ou no pendrive para assistir no computador ou na televisão. Aqui na descrição do vídeo, você compra no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato no WhatsApp ou vai aqui na descrição. Se aprender a tocar de ouvido. Valeu, vamos para o vídeo. Hoje vou deixar para vocês mais uma informação valiosa, valiosíssima, sobre o que é campo harmônico completo que eu falo. O que é isso? É o seguinte, são campos harmônicos que você só precisa de três para tocar tudo na vida que você quiser. Eu deixei o de Dó, o de Ré, o de Ni. Vou deixar o de Fá aqui. Vou deixar os sete campos harmônicos, completo dessa forma. Não existe mais nada dentro de um campo harmônico, se falando de acorde, que você possa aprender depois dessa aula. E eu quero ensinar você, uma semana grátis pelo WhatsApp, é só você entrar no grupo que está aqui na descrição, porque logo não vai ter mais vaga para você tocar a sua primeira música, nos primeiros três dias de aula, lá no WhatsApp, é onde eu vou ensinar você gratuitamente. É só entrar lá no grupo. Eu vou ter dois grupos dessa forma. É um teste. Então, analise bem. O que é que eu quero fazer? Vou passar para vocês o campo harmônico normal e vou colocar para vocês os acréscimos que pode ter nele e mais nada. Não tem nada além disso. Você pode tocar todas as músicas do mundo, que foi feita no mundo. Agora, se eu estou no campo harmônico de Fá maior, é claro que essas músicas têm que ser maior. Quando eu estiver ensinando no menor, você vai tocar o restante das músicas também que são em menor. Ok? Entenda isso. Aqui nessa descrição também você pode comprar meus cursos de vídeo, todos em vídeo. Você compra e recebe o mesmo dia. Eu compro cartão de crédito. Agora, pelo WhatsApp você compra os cursos com Pix, Transferência, ou compra as pastas de músicas cifradas, cadernão cifrado com vídeo de batidas, para você aprender e funcionar a sua aprendizagem com mais tranquilidade. Vamos lá, então? Vamos lá. No campo harmônico de Dó que eu expliquei, eu fiz o campo harmônico de Dó normal, depois que eu acrescentei o Ré maior dentro do campo harmônico de Dó, o Mi maior, o Lá maior. Aí o que eu fiz? Acrescentei o Sol menor e o Fá menor. Lá no Ré, acrescentei o Fá maior, o Mi maior, o Si maior. Depois acrescentei o Lá menor e o Sol menor. Lá no Mi. No Mi acrescentei o Fá sustenido maior, o Sol sustenido maior, o Dó sustenido maior. Acrescentei o Si, que já é maior aqui, acrescentei o menor. Dó e o Lá menor no Mi. Agora vou passar para vocês do Fá. Você começando no Fá aqui, ou aqui, vem aqui, é Ré, não é? Aqui é Fá. Mesmo aqui. Você vai tocar ali, Dó. E aí, Sol, Dó. Fez o Fá. Sol menor. Lá menor. Pode ser aqui, ó. Fá, Sol menor. Esse Sol menor, ele pode ser assim, ó. Lá menor. Agora vem um Si bemol. Si bemol. E agora vem um Dó. E depois vem um Mi diminuto, que pode ser feito aqui. Ou mesmo, substituir pelo Mi maior, normal. Tá bom. Isso aqui é o campo harmônico normal do Fá. Muitas músicas, você vai começar no Fá, tá no campo harmônico do Fá. Mas tem música também que você pode começar ela aqui, no Si bemol. E ela vai estar no campo harmônico do Fá. Agora, para isso, eu tenho que entender de campo harmônico. Para saber disso. Ela pode começar no Dó e estar no Fá. Se a música começar no Dó e pegar esse Si bemol, é porque o tom que ela está é o Fá. Ela pode começar no Dó, pegar o Lá menor, pegar o Ré menor, pegar esse Si bemol. Quando ela pegar aqui, você sabe, ah, eu estou no campo harmônico de Fá. Entendeu, né? Então, pronto. Se ela começar a vir aqui. Por exemplo, se ela começar aqui. Né? Se ela pegar esse acorde. Ela não está no campo harmônico de Fá. Tá bom? Ela só está se ela pegar isso aqui. Se ela pegar isso aqui. E vier para cá. Aí ela está. Então, tá. O que você vai acrescentar no Fá? Você vai acrescentar o seguinte. Fá. O segundo acorde do Fá. No campo harmônico do Fá. É um Sol menor. Então, você vai botar ele maior. O terceiro é um Lá menor. Você vai fazer maior. Você vai ter. Não é tirar o outro. Você vai Fá. Fá menor. Fá maior. Ó. Fá. Sol menor. Sol maior. Chamei de Fá também. Ó. Fá. Sol maior. Sol menor. Tá no Fá. Lá menor. Lá menor. Ré menor. Ré maior. Tá bom? Os que são menor vão se transformar também em maior. Ou seja, o campo harmônico vai enriquecer assim. Você... Fá. Sol menor. Mas também pode ter a possibilidade de aplicar o maior. Lá menor. E a possibilidade de aplicar o Lá maior. Ré menor. E a possibilidade de aplicar o Ré maior. Beleza. Foi os menores que se transformaram em maior também. Agora os maiores vão ter a possibilidade de se tornar menor. Você vai fazer. O Si bemol maior. Também pode ser menor. O Dó. Também vai poder ser menor. E ele vai ser um... Ele vai ser um... Um empréstimo modal porque ele tá vindo do Fá menor. É outra aula. Então no Fá você já observou que os acordes maiores pode também pegar ele mesmo menor em outra música e qualquer uma música depois. E que os menores em alguma música pode aparecer maior. Estando no campo harmônico do Fá. E fica estranho quando eu disser pra tu assim. Esse Ré maior pode ser aplicado no campo harmônico de Fá. Mas como? Como que ele pode? O Ré menor. Do Fá é o Ré menor. Sim. Mas em alguns momentos pode acontecer isso. Agora é claro que existem umas regras interessantes. Como é? Você tá no Fá. Se você faz... Por exemplo, você tá nesse Fá. Se você faz o Lá maior... Com certeza o próximo acorde é o Ré menor. Tá bom? Aí daí sim. Aí daí ele pode sair pro Lá menor. Ele pode sair pro Nó. Ele pode sair pro Si bemol. Pode voltar pra cá. Pode vir pra cá. Pode vir. Bom. Mas a regras é essa. Tá aqui. Pegou o maior. Vem pra esse. Tá? Se você tá aqui. E ele pegar... Por exemplo. Tá aqui, né? Se ele pegar esse Dó... Esse... Esse... Se ele pegar... Esse Ré... Com o sétimo, ele pode vir pro Sol maior ou menor. Quer ver? Ró. Tá vendo? Aí eu posso fazer... Viu? Como tanto faz o menor como o maior, ele vai pegar, ó. Agora com o maior, ó. E alguns momentos pra finalizar a canção. Terminou aqui. Você faz... E volta... No Fá... Beleza? Fica bonito ou não fica? É o final. Ó. Tá bom? Então esses acordes... Quando você colocar eles da forma que eu te mostrei aqui... Assistindo com atenção o vídeo... Colocando a cabeça que quer aprender... Não tá caçando, não é um milagre aqui... Você tá procurando aqui a aula de violão... Então a partir do momento que você pegar dessa forma aqui... Você tá aprendendo um campo harmônico... Onde todas as músicas do mundo estão encaixadas. Tanto as maiores como as menores. Só que pra mim... Pra você buscar as músicas menores... Aqui dentro desse campo harmônico... Eu tenho que te explicar outras coisas. Tá? Não é só... Ah, maior e menor assim. Eu tenho que te explicar... Que o menor vai partir daqui... Né? Qual o segundo grau... Qual o primeiro... Aquela coisa toda. Tá? Então... Eu tenho que te explicar... Pra você poder entender... Como tocar no Fá... Menor. Mas toda música maior e menor... Está dentro desses acordes que eu te passei. Começou no Fá... Não existe uma música na Terra... Que não esteja aqui dentro... Desses campos harmônicos. Então é isso aí. Se inscreve e compartilha o vídeo. E... E... Obrigado.